Você já ouviu falar sobre as novas ligações de imóveis ao sistema de esgoto sanitário? Elas já estão presentes em alguns pontos da cidade e recentemente, inclusive, o bairro São Luís, onde a nossa equipe está, ganhou essa importante obra que já está em funcionamento. Um resultado que não aparece, mas por baixo dessas ruas está uma das obras mais importantes da história de Criciúma. O sistema de esgoto sanitário é fundamental para o futuro da cidade. Só para se ter uma ideia, de acordo com dados da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, a cada um real investido em saneamento, se economiza quatro com gastos na área da saúde. Toda a região central de Criciúma já é atendida. Agora houve essa ampliação aqui no bairro São Luís e Michel. Recentemente a gente inaugurou o sistema da Grande Próspera também. Então isso é uma ampliação constante. Ao longo dos anos, cada vez mais a cidade vai ser atendida por esse sistema. Antes os moradores precisavam planejar, na construção da residência, uma fossa para coletar o esgoto. Agora o bairro está preparado, com um sistema moderno e integrado. Basta apenas fazer a ligação. Então a responsabilidade da concessionária é a realização da obra, realizar os investimentos e deixar a caixa de inspeção em frente ao imóvel. A partir daí é responsabilidade do morador fazer essa ligação. Porque é a partir dessa ligação que o sistema realmente vai entrar em funcionamento. A gente depende da colaboração dos moradores. A obra no bairro São Luís deve atender cerca de 2.800 imóveis e quase 10 mil habitantes. Por aqui, uma assistente social identificada está passando pelo bairro, conversando com os moradores e explicando a importância de cada um fazer a ligação. Então, o sistema de esgotamento sanitário, o objetivo dele é coletar esse fluente, direcionar para uma estação de tratamento e depois devolver isso para o meio ambiente. Com uma remoção, com uma eficiência de aproximadamente 95%. Assim a gente evita a poluição, evita a transmissão de doenças e o ganho é em saúde pública. As adaptações necessárias para fazer a nova ligação são de responsabilidade do proprietário da casa. A indicação é que ele procure um profissional da área e faça tudo dentro do padrão estabelecido. Após a conexão, é preciso aterrar e desativar a fossa, sumidouro e filtros antigos. A gente recomenda que sempre seja contratado um profissional, um encanador, para fazer a ligação correta, direcionar só o que deve ir para a rede de esgoto. Provavelmente terá algum investimento por parte do morador, mas o ganho, como eu falei anteriormente, é em saúde pública. A obra foi concluída há cerca de 30 dias. E os moradores têm um prazo de até 60 dias para fazer essa nova ligação. Caso contrário, poderão sofrer as consequências. Passando esse prazo e não efetuando a ligação, o morador pode estar sujeito à aplicação de alguma penalidade, através dos órgãos ambientais municipais. Esgotamento sanitário também é uma questão de saúde pública, né? Boa tarde, Karina. Com certeza uma questão de saúde pública, Eliane. E é aquela obra que, dizem os políticos, não aparece quando se faz. Dá transtorno. Benefício é enorme. Benefício é enorme.